Juni, Tonis, Juni, Tonis, Tonis, Tonis É, olá, o que você tá fazendo? Ah, eu acho essa árvore perfeita pro Natal Árvore de Natal? Você não cansa de decorar todo ano? Mas é claro que não! Qual o sentido do Natal se não tiver uma árvore de Natal? Eu só não entendo a necessidade de decorar a árvore todo ano! Do que você tá falando? Decoramos árvores de Natal para... para... Por que decoramos? Juni! Tonis! O que será? Curiuridade! Tchupi, 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 árvore de Natal! Tchupi, 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 tchupi e tchupi vão explicar! Quando a noite mais longa do ano chegava Os antigos egípcios decoravam as suas casas Com os ramos verdes a simbolizar A vida eterna, o teu sol Espero que o inverno termine o ano Vida eterna para nós Todo mundo espera E na primavera O sol vai brilhar O inverno quentinho É o que eu vou desejar Feliz Natal, Feliz Natal Decorar a árvore no nosso Natal Se o dia esfrear Já pode chegar A árvore vai iluminar Bom Natal pra todos Vocês O dia antes do Natal Chamamos de véspera E pros alemães era dia de Adão e Eva E uma árvore verde a simbolizar A mesma do Jardim do Éder Eu sou Adão Sou Eva E uma peça vão encenar Maçãs vermelhas Maçãs vermelhas E pelas acesas Pra árvore decorar Curioso O inverno quentinho É o que eu vou desejar 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 Feliz Natal Feliz Natal Curar a árvore no nosso Natal Que o dia esfrear Já pode chegar A árvore vai iluminar Bom Natal Bom Natal pra todos Você Natal 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 Dentro do Menino Jesus Quando o Menino Jesus nasceu As estrelas piscaram E mostraram o caminho Pros três Reis Magos Ei! Obrigado por trazer essa árvore Para minha casa Sem problema, amigo Você precisa mesmo De uma árvore Tão grande Pra sua casinha? Hehe É que na verdade Hey, gente O papai chegou Eva Ele trouxe o marame pra gente Epa Hehehe É que Se cada uma das minhas crianças colocar um enfeite na árvore, ela já não será grande o suficiente! É, você precisa mesmo de uma árvore maior!